Opa! Como vai o futuro, Brasil? Como tem passado o presente, venho por meio desta me debruçar sobre comunicação e marketing político, repercutindo e chancelando artigo recente do ilustre jornalista J. R. Guso, faixa preta em informação. Ocorre que, ao adotar discursos típicos da esquerda radical no enfrentamento às caneladas da tropa do Jair, as forças políticas colocadas no centro do espectro político acenam preferencialmente ao eleitorado e à eleitorada sinistros que, em tese, estariam órfãos ou viúvos das estrelas e poeiras cósmicas, da seita luminosa, da alma viva mais pura de todo o planeta e adjacências. E as ideias predominantes no Brasil, marcadas no voto popular de 2018 DC, são de quem, amando ou apenas suportando o Jair, quer essa ultra-esquerda ultra-agente ultra-longe do poder. Portanto, o combo de apoiadores incondicionais, ocasionais, esporádicos e até de ex-apoiadores do Capitão Messias representa o grupo majoritário da sociedade e é este grupo que o dito centro democrático deve buscar persuadir por uma questão de lógica matemática e eleitoral. Compreende? Mas a saída para cativar esses segmentos da população e da população é vilipendiar o Jair insistente e sistematicamente? Não é, meu colibri. Abraçar e socializar bordões dos auto-intitulados progressistas não funciona tampouco. Por quê? Porque não há mais na vida pública, Na era da informação, quem vá se declarar a favor de ferrar a plebe? Em 2020 DC, defender os frascos e comprimidos é um imenso lugar comum, quase como ser a favor da energia elétrica. Rubrica. E moral da história? A eventual expansão do centro no cenário político subentende abraçar um pouquinho mais o discurso de centro e direita do combate à cleptocracia, da segurança pública, do liberalismo econômico, das reformas estruturantes e de possíveis ideias, competências e diferenciais que porventura credenciem o centrismo norteado do centro avante a assumir e redirecionar a Brasília desgovernada. Computa. Beijo no cérebro. E vamos combater o mosquito da Covid-19. Esse mosquitulinho não é um peste.